E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um mod Craftando Incraftáveis, galera. Que é um mod que eu acredito que seja bem útil, né? As coisas ficam aqui no Refine. Vocês vão começar a descer, galera? Vão falar, pô, mas e isso daqui? Isso mesmo, galera. Uuuuh, você vai ficar escondendo toda hora. Aí galera, ó, dá pra fazer o Silk, dá pra fazer pele de coelho, dá pra fazer um monte de coisa, ó. Fazer até o cabelinho lá do Candango lá, ó. Cabelinho não, um chapéuzinho. Fazer Live in Log, fazer o Crap Sack. E você vai fazendo tudo, galera, ó. Dá pra fazer até Kill Kid Mandrake. Spider Hat, ó. É uma festa de item pra vocês poderem fazer, galera, ó. Tem até esses dois itens aqui que são muito poderosos, galera. Ó. Bom, galera. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixar seu gostei, se inscrever se você não for inscrito no canal, né? Não se esqueça, link da descrição pra baixar. E, por enquanto, é isso, galera. Agora você pode fazer todos esses itens aqui no Don't Starve. É só você baixar o mod e instalar ele facinho. Não sabe instalar, procura aqui no canal que eu tenho um tutorial de como instalar. E, desculpem, a voz é que eu tô com o nariz meio tampado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.